Oh Maria Magdalena, Padroeira de União, Sede Nossa Defensora, Sede Nossa Proteção, Sede Nossa Defensora, Sede Nossa Proteção, E Lhe rogamos contritos, Que nossas culpas perdoe, E da Tua Eterna Glória, Os Seus Filhos Abençoe. Oh Maria Magdalena, Padroeira de União, Sede Nossa Defensora, Sede Nossa Proteção, Sede Nossa Defensora, Sede Nossa Proteção, Pede ao Vossos Jesus, Fonte perene do Bem, Que como salvou a vós, assim nos salve também. Oh Maria Magdalena, Padroeira de União, Sede Nossa Defensora, Sede Nossa Proteção, Sede Nossa Defensora, Sede Nossa Defensora, Sede Nossa Proteção,